Olá, você que acompanhou Entre Séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas adaptações de Três Mosqueteiros. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui, como sempre, para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Ativar o sininho, porque aí você recebe as principais ou todas as notificações que o YouTube manda sobre novas postagens de vídeos. Além, é claro, de se inscrever, seguir, compartilhar as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, porque lá você acompanha as principais notícias do mundo da TV, do cinema, livros, games e também vitrine, críticas, dicas e mais. Bom, Os Três Mosqueteiros é um dos livros clássicos da literatura mundial. Foi escrito por Alexandre Dumas e lançado em 1844 lá na França. Amentado entre 1625 e 1628, o livro reconta as aventuras de um jovem que deixa a casa dos pais, vai para Paris na esperança de se tornar um dos mosqueteiros da guarda real. E mesmo ele não conseguindo essa posição, por ser jovem demais, ele acaba se tornando amigo de Três Deles, que é os Três Mosqueteiros do livro. E nisso ele acaba se envolvendo mais profundamente dentro dos assuntos da corte e até coisas que ele talvez não tivesse noção exatamente por não ter sido tão instruído na infância. A história dele, na verdade, do Darkatan, ele continua em dois livros do Dumas. O primeiro é ambientado 20 anos depois, que é exatamente 20 anos depois do título. E o segundo é o título O Visconde de Brandiellon, que é ambientado 10 anos depois dos Três Mosqueteiros. E agora eu vou falar sobre as adaptações. E muito como eu acabei fazendo com o de Charles Dickens, que eu fui por ano, eu vou fazer aqui também, porque é mais fácil também para dar uma situada no que você pode encontrar por aí. A primeira adaptação do livro foi lançada em 1921, ainda no cinema mudo, e uma comédia musical foi lançada em 1939. Em 1948 acaba sendo lançada uma das versões mais famosas dessas adaptações, que é estralada pela Lana Turner, pelo Gene Kelly e pela Angela Lansbury. Richard Lester, ele dirige uma versão que é dividida em duas partes, lançadas em 1973 e 1974, que é estralada pelo Oliver Reed e pelo Richard Chamberlain, e que também acaba se tornando famosa na indústria cinematográfica, principalmente por causa daquela época estava ganhando um novo fôlego dentro da indústria em si. Em 1993 a Disney acaba lançando sua primeira versão de Os Três Mosqueteiros, que é estralada pelo Oliver Platt, pelo Chris O'Donnell e pelo Kiefer Sunderland, entre outros nomes. Em 2001 acaba sendo lançada uma outra versão do livro para o cinema, mas ele não ganha tanto nome. Dez anos depois vem a versão que talvez eu esteja mais familiarizada, exatamente pelos nomes do elenco. Dirigido pelo Paul W.S. Anderson, o filme é estralado pelo Logan Lerman, pelo Matthew McFadden, pelo Orlando Bloom, pelo Mads Mikkelsen, pelo Luke Evans, pela Mila Djokovic e também pelo Christopher Watts. E na última quinta-feira, no dia 20 de abril, para ser mais precisa, foi lançada aqui no Brasil a versão mais recente, que é uma parte de uma duologia francesa, intitulada de Os Três Mosqueteiros da Gatã. O filme é estralado pelo François Cível, pelo Vincent Cassel, pelo Roman Durys e pela Eva Green, interpretando a Milady de Winter. E a segunda parte dessa duologia, intitulada de Os Três Mosqueteiros Milady, vai ser lançada em 2024 nos cinemas mundiais. Na televisão, a maioria dessas adaptações ficaram restritas à BBC, que produziu três delas. Uma em 1954, uma em 1966 e a outra mais recente em 2014. Há outras obras inspiradas no livro de Dumas, Incluindo algumas inspirações, eu vou falar algumas delas aqui. Umas versões de animes, em versões mais animadas, de Hollywood mesmo, são uma série de curtas animados, produzidos pela Rana Barbera entre as décadas de 1970 e 1980. A minha favorita, e não há quem me tire isso, é a versão de Mickey e Donald Pateta, Os Três Mosqueteiros, que foi lançada em 2004, que é um filme de, sei lá, menos de, um pouco mais de uma hora, mais de dez, se eu não me engano. E o Bafo é o vilão, e o Donald e a Margarida, e a Minnie, e o Mickey, e o Pateta e a Clara Bela são... É maravilhoso esse filme, quem tiver a oportunidade veja, provavelmente está no Disney+, provavelmente não, é certeza. E, talvez, a mais recente é exatamente de Barbie e As Três Mosqueteiros, que foi lançada em 2009. Entre as inspirações, ou pelo menos uma forma de sequência que teve, é de O Homem da Máscara de Ferro, filme lançado em 98 nos cinemas, em que traz versões envelhecidas dos Três Mosqueteiros, e também do Torgatã. Entre os nomes no elenco estão o Gerard Depardieu, o Jeremy Arons, o John Malkovich e o Gabriel Barney. E o Leonardo DiCaprio interpreta uma versão mais jovem do Luiz XIV. E, por fim, eu vou falar aqui sobre Pokémon, que acabou se inspirando nos contos dos Três Mosqueteiros para trazer três Pokémons lendários e um Pokémão místico, mítico, para a sua Pokédex. Eles foram introduzidos na quinta geração, e os Pokémons lendários são o Cobalion, o Terrakion e o Virizion, que são conhecidos como Espadas da Justiça. E o Pokémon mítico é o Kedeo, que faz a contraparte do Dargatã nessa toda analogia que o Pokémon acaba fazendo. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você curta, que você compartilhe, se inscreva no canal, que é bem importante. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe nos comentários se você gosta, se você já leu os Três Mosqueteiros, e também se você gosta de algumas dessas versões que eu acabei citando, e também outros detalhes que vocês acreditam que sejam bem legais de serem compartilhados. Peço também para você seguir, compartilhar as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, porque lá você consegue receber as principais notícias do mundo da TV, do cinema, dos livros e dos games também, e também ter mais dicas, dicas, vitrine e muito mais. Até a próxima!